Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da TV PUC Campinas. Campinas, desafios da metrópole. Hoje nós temos uma mesa bastante grande e o tema também é muito interessante. É sobre a campanha da fraternidade ecomênica 2010 e o tema é economia e vida. Para discutir esse tema, para podermos conversar com vocês, nós temos aqui ao meu lado o doutor João Vicente da Silva, coordenador da campanha da fraternidade da Arquidiocese de Campinas. Também trouxemos o sociólogo e coordenador do Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo, José Ronaldo Fernandes. E para fechar essa turma de peso, nós chamamos também a doutora Maria Emília, que também faz parte da equipe da Arquidiocese de Campinas, responsável pela campanha da Fraternidade 2010. Ok? Então, muito bem. Para a gente começar essa discussão, nós vamos pedir ao João Vicente, que também é diácono aqui da nossa Arquidiocese, para que ele possa explicar para a gente as motivações, o sentido da campanha, para que a gente possa entender isso mais claramente. João, a bola é sua, por favor. A campanha da Fraternidade 2010, como já falado, ela é ecumênica. É a 46ª campanha da Fraternidade da Igreja Católica e a 3ª campanha da Fraternidade ecumênica. A terceira, a primeira começou em 2000, a primeira campanha ecumênica, a segunda 2005 e a terceira agora. Quando a campanha é ecumênica, ela é preparada pelo CONIC, em conjunto, claro, com a CNBB. CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. E o CONIC é composto por cinco igrejas. A Igreja Católica, a Igreja Episcopal Anglicana, no Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Presbiteriana Unida e a Igreja Síria Ortodoxa. Bem, o tema Economia e Vida é um tema que nos desafia. Quando os cristãos unidos discutem um tema deste, já é um sinal, um sinal de fraternidade, diante de tantas disputas da sociedade. Disputa, inclusive, entre as igrejas. Então, a questão da campanha ser ecumênica é uma graça, é uma bênção de Deus. Porque quando nós nos unimos, celebramos juntos com os nossos irmãos cristãos das igrejas evangélicas, nós sentimos que o que nos une é aquele a quem seguimos, o próprio Jesus Cristo. Então, está sendo uma experiência, cada campanha da fraternidade ecumênica é uma experiência ímpar, de unidade, assim como Jesus pediu, que todos sejam um. Então, não quer essas diferenças, não quer essa injustiça toda, não quer essa disputa que ocorre no mundo. Não é vontade de Deus, certamente. E por que? Uma pergunta que vem sempre à tona. Por que a campanha da fraternidade pôs esse tema, economia e vida? Alguns perguntam, ah, mas vai discutir a crise econômica que se abateu sobre o mundo no ano de 2008? Não, a resposta é, nós temos que discutir o que a economia faz para a vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, nós temos que colocar a vida como centro, dizer, a economia deve estar a serviço da vida e não o contrário, a vida a serviço da economia, a vida sendo escravizada pela economia, a vida sendo posta a serviço do lucro. Então, quando o CONIC, quando os cristãos unidos propuseram esse tema, aliás, é bom lembrar, já no ano de 2007, um ano antes da crise. Nós podemos dizer que foi como uma antecipação profética para o que viria a acontecer, a grande crise, que até agora estamos sofrendo ainda as consequências, não é verdade? Sim. Bem, quando foi escolhido foi exatamente pensando na, pensando que a economia, a economia não resolveu e não está conseguindo resolver o problema da justiça social. aliás, melhor dizendo, a injustiça social. Nós percebemos uma desigualdade imensa. Tantas pessoas sem nada, passando fome, sem terra, na exclusão, sem ter o necessário para viver e pouquíssimos com a maior parte do bolo. Pouquíssimos com a maior parte das terras aqui no nosso país. Os bancos, nós sabemos muito bem, que passaram por dificuldades financeiras durante a crise, eles receberam mais dinheiro no ano de 2008 do que todas as nações pobres nos últimos 50 anos. Isso quem nos diz é o texto base da campanha. Está aqui. É a ONU que é a referência. Então nós percebemos e assistimos que, enquanto alguns têm demais, a ganância leva à concentração de renda, a ONU novamente nos lembra que um bilhão de pessoas passam fome no mundo. Enquanto alguns consomem, consomem, consomem desenfreadamente, gastam, compram o que não é necessário, compram o desnecessário, outros vivem na miséria, vivem na indigência, algumas pessoas sendo obrigadas a viver com um décimo do salário mínimo. Só no Nordeste, tem mais de 5 milhões de indigentes. A nossa população, nós somos aproximadamente 200 milhões, está nos 198 milhões, aproximadamente, e 50 milhões são pobres. Quando nós pensamos no sentido da palavra economia, que vem de duas palavras gregas, oikos e nomos. Oikos significa casa e nomos, administrar a casa, providenciar o que é necessário para a vida. Isso na casa de todos nós, na casa de cada um, na nossa casa, providenciar o que é necessário para a vida, isso é básico para a economia. No planeta. No planeta, inclusive. E aí, quando observamos, quando nós observamos bem, isso não está acontecendo, porque tantos irmãos, tantas pessoas não têm o mínimo para viver. não têm o necessário para viver. Falta-lhe aquelas necessidades básicas, aqueles direitos básicos, melhor falando, como alimentação, moradia, saúde, educação, segurança, trabalho, transporte, lazer. Falta, enquanto alguns têm demais, não sabem o que fazer com as riquezas.